Senhoras e senhores, Pim Pimenta vai passar um cagão, vai passar fome, e é isso. Ethan, eu te menti. Eu não deveria ter... Tudo que eu posso dizer é que... Se você conseguir isso... Stay away! Stay away! Caralho, mano, é um bagulho que vai... Arrepia, né, mano? Dá um medinho, tá ligado? Você ouviu um barulho diferente. O foda não é os bichos, o cenário. É esses barulhos que vêm do além, mano. Que barulho é esse, cara? Quando der seis horas eu vou parar com esse jogo, tá, rapaz? Só pra garantir. Não que eu tenha medo. Sempre bom jogar de dia, inclusive. Deixa eu dar uma clareada aqui. Tamo aí, vamos aí, vamos aí que nós aqui é... Nossa, mas é muito escuro, velho, essa porra. Ah, eu sou cabra macho aqui, ó. Eita! Ih, abre, 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 abre. Como assim? Fecha sozinho. Ah, beleza, pô. Ela fecha sozinha e já tranca, já. É. Suave, suave, pô. É normal, pô. Abre. Ele não chuta, não? É normal, pô. A porta, ela já é tranca sozinha, automático. Pô, caralho. A porta vai fechando sozinha, mano. Eita, 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 eita. Ah, fuck, fuck. O cara tá bom, hein? Depois de matar um zumbi, nós volta aqui, já vai de rango. O cara que morava aqui era bodybuilder, mano. Essa sopinha aqui, ó, de whey. Que barulho é esse, cara? Depois de andar sozinho, no bagulho... Ah, é a lata. Demora muito pra dar merda no jogo ou ainda tá safe? Na moral, eu tô ficando meio em choque. A porta aqui depois vai abrir o demônio, né? O demônio vai... Vendo essas travas aqui? Elas não tão aqui à toa, não. O demônio vai sair daí. Ficando meio assustado já esse jogo. A porta fechou, rapaziada. Acho que é assim, na hora que a porta fechou ali, o programa já tinha que acabar, cara. Ô, André, seu filho da puta. O que que é aquilo? Ah, é o botão. O que que tá fazendo aí? É, ele entrou aí, sim, pô. Ele entrou. Papai Noel. Pela chaminé. Por mim, nós já ia agora e foda-se o André e o show. E aí, parceiro, pode ir na frente. Eu não desço aí, mas nem... O first e o caralho. Como é que é, rapaz? Não, 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 não. Volta. E o first. Como é que empurra ele? Vai, bundão. O que que é isso? Que que é isso? Não, 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 é, acho que é, é, pode descer, vai descer não, desce aí cara, ô André, André, tá me ouvindo? Tem um bate-chat? Ô, desce aí mano, ele tá aqui, tá tudo bem parça, ó, vou subir nessa escada de volta, ô, na moral, ele tá bem cara, pode descer, tá vendo, tá tudo certo, vai lá você, eu vou depois, tá tudo certo, ele tá bem, ele te chamou, você não vai ir não né? Eu vou lembrar disso na hora de receber o pagamento Ah não, cara Não, não, não Como é que eu vou voltar depois? Ah, eu vou apertar o shift aqui Agora o bagulho vai ficar doido Se eu tô pra morrer, eu vou morrer que nem o guerreiro Game pré-elevado Eita, rapaz, eu não vou ter que entrar na água aí não, né? Essa água deve tá limpa, hein? Ah, eu já vou de rush, vou de rush Tá safe, tá safe O jogo não ia fazer eu morrer aqui, tá ligado? Impossível ter alguma coisa aqui Que isso, que isso, cara? Porra é essa, cara? Porra é... Corre, corre, corre Que isso, cara? Que que porra é aquela ali, mano? Zumbi agora... Ah, zumbi aquático Pode ser sacan... Ah, meu caralho Ah, que joguinho fabuloso Oh, velho O barulho foi esse, cara Ô, mulher, acorda aí Vamos conversar daqui Ô, ô Acorda não, demônio A mina ainda vai... Vai me fazer eu me fuder, velho Ah, rapaziada, fazer cirurgia aqui usando corrente Pro paciente não... Fica calmo Pô, para de olhar pra mim com essa cara, mulher A mina tem mó cara de psicopata Não tem não, velho? Cês querem mesmo ver esse jogo? Tem certeza? É da hora, que é legal Eles não querem ver um lolzinho? Chamar alguém pra ficar no teste Junto, jogando Tanto coach Agora eu vou jogar no modo hardcore Vai Espadinha Vale Eita, rapaz, volta Esse corredor tá assombrado Esse aqui tá no... Esse aqui tá cabuloso Meu, caralho Vai, vamos morar nessa porra aqui Vai, que aqui é o indiano Eita, rapaz Volta, volta Volta Não, cara A porta não pode abrir sozinha antes de eu entrar, velho Não, tá errado Não, pô A porta ela tem que fechar Depois que eu passo Eu posso não abrir sozinha Ela já tá me convidando pra eu tomar no cu, cara Que isso, mano Cê é louco Mas demorou, então Cadê? Chama o boss aí, vai Chama o boss Cadê o boss? Vai, boss Chegar escaralhando aqui já, essa porra Tá chovendo ainda É, o bagulho é louco Aqui é a porta Tá aberta Tá fechando Ah, é automática Ela fecha e abre sozinha Essas portas aí eu vou precisar de uma dessa na minha casa Para sozinha Eu vou querer uma dessa aí, automática Carulho aí Se tem ninguém em casa Não tem ninguém em casa Não tem Não tem Não tem Não tem ninguém em casa Para de bater na porta A porta a desgraça Vou ligar pra polícia Eita, rapaz Que isso, cara Eu tinha uso Não demorou, então Pode vir Quem que tá aí Quem que tá aí Quem que é o boss Não sei o que eu tenho que fazer, velho Mas eu não tô confiante, não Não tô confiante, cara Meu, não tem outro muito esqueminha, não, velho É pra eu fazer, velho Eu não vou descer lá nem fodendo Bora Que barulho é esse, cara? Que barulho é esse? Meu Deus Que barulho é esse? Foda-se Vai, demônio Aparece Mostra sua cara Eita, rapaz Fudeu Eita, fudeu Corre, corre, Ben Corre, Ben Vai, bate, bate, bate Bate nela, velho Vai, resiste, resiste Vai, meu amor Espera 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 Vai, demora Sai desse corpo que não te fez Vai, demora O que que eu faço agora? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu não posso ouvir ela? Foda-se 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 Mata Vai, bebão Reage Caralho O que que você faz agora? Eu fui mal Eu mereço isso Mata ela, porra Aí, pessoal Tentei a mão Fiz um buraco Preciso de um desse Por causa Ah, um capeta Ah, meu puxo Ale Vamos de game Vem, vamos de game play Filha da puta É Ai Ai Você vai de bê Bê Morreu Babaca Não, não Não chora, não Ela merecia Se for trote Eu vou pistolar, hein Alô Alô Vocês trabalham com roupas? Ah, mano A mulher saiu O cara não morreu Cadê o rapaziada? Tá indo fora Tem um machado E não tenho medo de usar Aquela porta não abriu O jogo tá roubando É isso aí Obrigado Vai Abre 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 Cadê o realismo Esse aqui Esse aqui eu acho que eu já sei Onde tem que botar Ah, não 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 De novo não Ô, sua filha da puta Ah, não Ah, na real Ah, vamos de game Vamos de game Ô, sua piranha Agora você vai morrer Pra onde será que ela foi Véi Da onde que ela veio Que não tem porta Aqui, mano Onde é a escada Ah, filha da puta Caralho, cara Você não deveria ter feito isso Isso é muito difícil Ah, minha mão, velho Que isso, cara Que isso, mano Puta que pariu, mulher Sai logo Tira essa chave de fenda Meu, caralho Vai, cara Tira essa porra, velho Cadê ela, cadê ela Ai, minha mão É morragia, é morragia, é morragia Não vou abandonar você, irmão Vambora Ô, na moral, mano O jogo todo é assim, mano Ô, mano Eu juro que eu não tô fingindo, mano Eu tomei um susto mesmo, velho Ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô Doze horas jogando assim, mano Eu não vou aguentar, não, mano Porta fechou sozinha Automática, né Essa casa é toda tecnológica Você vê desde a estrutura de madeira Até a porta automática Olha que maravilha Que isso, que isso Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce Ai, velho Pá no cu, cara Ó, agora vai dar merda É possível Ele tá tão safe Vamos embora, negão Vamos embora, meu parceiro Ué, é essa Você não vai dirigir porra nenhuma, meu parceiro Não O que é isso, cara Fudeu Cara, tá errado, tá errado Amor Vai, vai, foi Ai, vai, 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 vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai Oh, não Ah, velho Que mentira, mano Vamos, vamos, vamos Como é que dirige? Como é que dirige? Ah Vale Vale E agora? Como é que tá a game play? Vale 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 Cadê esse diabo? Ué, esperei Que isso, que isso, que isso Ah, porra Boa carro Não, não, não Não, não, não Ah, sim Eu vou te levar por uma corrida Não, 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 não Porra Corri? Ah Tô safe E o vovô Ah, vovô foi de base Fogo, fogo, fogo Alô, bombeiro Se pegou fogo É porque os bombeiros Ah, não, 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 não Não, 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 não Ah, não, 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 não Ah, não, 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 não Ah, não, 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 não Ah Cara do chat zoando Falando que é o Brand É o Brand Oh, meu Deus Não, 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 não Ah Vocês tão ligados que eu não vou, eu não vou rushar esse jogo não, né? Eu vou fazendo aos pedaços Eu não vou jogar isso aqui que nem louco, mas nem fodendo Mano, aquilo ali vai virar o capiroto Quer ver? Três Dois Um Joel Só namorar, minha senhora Como é que você tá? Você tá bem? Por que eu não consigo passar a faca nela? Queria garantir Será que essa veia é safe, velho? Não é, não é, não é Olha a cara dela Não é safe porra nenhuma Eu vou até entrar do outro lado da porta ali Que eu não vou entrar nessa porta aí agora, não Ah, velho, não Cadê a veia que tava aqui? Ah, fui dar um rolezinho Eita, rapaz Aí nós vai ficar como? Bodybuilder É isso, uma texto Caralho, mano Ah, velho, não Fazer o seguinte Eu tenho que desligar a live Que eu tenho compromisso agora, oito horas E eu vou ver com o meu editor se tem como a gente fazer os melhores momentos aqui desse jogo pro YouTube também Beleza? Show Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado da live Então amanhã eu devo começar umas 10, 11 horas jogando o Loozinho Isso aí, muito obrigado Tenham todos uma ótima noite Muito obrigado aí de coração a todo mundo que ficou E aí